O maior evento católico de Nanuque região está aí. Vamos falar sobre o Ninguém Te Ama Como Eu 2019. Estou aqui com o Gilson Coleta, que participa da organização do evento há 25 anos. E ele vai falar pra gente as novidades desta 25ª edição. Tudo bem, Gilson? Oi, Roberto. Oi, pessoal. Tudo começou em 1995. Desde lá, o objetivo sempre foi evangelizar. É por isso que este ano estamos trazendo o grande evangelizador Eroni Espudar, que estará em Nanuque todos os dias no evento. Além de evangelizar, o Ninguém Te Ama Como Eu 2019 estará engajado na campanha em prol do Lar dos Idosos. Na Bíblia nos diz que a festa em caridade é inútil. É por isso que toda a renda do evento será destinada à reforma do Lar dos Idosos. E você que está aí nos assistindo, convide mais pessoas para que possamos ajudar mais esta obra. Gilson, fala pra gente a programação. A abertura na sexta-feira, dia 13 de setembro, na quadra do Colégio Santo Antônio, às 19h, com a noite oracional. Sábado, dia 14, encontros para casais durante a tarde. E às 20h, a grande noite carismática, pregação com Eroni Espudar e muito mais. Domingo, dia 15, a partir das 8h da manhã, grande louvor, adoração e pregação e muito mais com Eroni Espudar. Gilson, onde estão sendo vendidas as camisas e pulseiras do evento? O valor da pulseira para participar todos os dias, apenas 10 reais. E a camisa, simplesmente 30 reais. Os pontos de venda são de venda boutique, new face boutique, casas paroquiais, gios de contabilidade, ótica pupila e todos os sábados pela manhã, no estande do calçadão. Participe você também do 25º Ninguém Te Ama Como Eu.